E aí galera maneiro, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Miyashiro e hoje estou muito feliz porque estamos indo viajar e não vai ser uma simples viagem, né? De bate e volta que nem aquela loucura que nós fizemos da última vez. Hoje nós vai viajar, vai eu e meu amigo Thales de novo, sei que vocês gostaram demais dele e por isso convidei ele novamente pra ser meu copiloto pra me ajudar a dirigir por mais de 8 horas novamente. Estamos saindo no mesmo horário do que aquele dia, agora são meia-noite e 10, era pra gente estar saindo meia-noite mas estou tirando um tempinho pra gravar aí pra vocês, então Thales já estou chegando aí, hein? Só deixa eu gravar essa introdução de vídeo pra galera aí que também quer viajar com a gente. Então é isso aí, estou indo lá buscar o Thales agora e abastecer o carro. Pra quem não sabe, eu estou indo com o carro do meu pai, peguei a caminhonete dele emprestada que é essa Fiat Toro aqui, mano, pensa num carrão, uma caminhonete top, tá meio escuro aqui, né? Porque como é meia-noite, tá sem luz aqui, mas essa aqui é a caminhonete dele, ó. Mano, o carrão da pega, só não é automático, mas é manualzão, 6 marchas. Volantão aqui, ó, comando de som, tem bluetooth aqui no som, topzera e tem espaço aqui atrás, né? Por que que nós pegamos esse carro e não estamos indo com a saveira? É o seguinte, como eu expliquei no vídeo anterior, né, como ia mais gente com a gente, então a gente não queria ir em dois carros, decidi pegar esse carro aqui e todo mundo junto ali, mas acabou que desistiu todo mundo e só vai eu e o Thales. E eu já tinha pedido o carro emprestado também e por ser mais confortável, ser mais espaçoso e tal original, tal auto, né? E eu creio que as máquinas também que nós estamos levando ali, que vocês sabem que nós estamos indo viajar pra levar essas duas máquinas, né? Vocês não sabem porque vocês não assistiram o vídeo anterior, então volta lá, assiste lá o vídeo anterior que você vai estar entendendo tudo sobre essa nossa viagem. Mas enfim, nós estamos indo pra levar as duas máquinas e dar um passeio da hora lá em Foz do Iguaçu. Quando nós estávamos colocando essas máquinas em cima, eu falei, mano, não ia caber em cima da Saveiro, porque a roceria da Toro é um pouquinho maior que da Saveiro e quase que não coube. Foi ali nos mínimos detalhes mesmo, mas deu tudo certo. Então ainda bem que eu tinha pedido a caminhonete emprestada aí pro meu pai. Quero agradecer demais meu pai aí por fortalecer a gente, por estar emprestando a caminhonete aí pra nós e viajar mais tranquilo, beleza? Então é isso aí, bora lá pegar o Thales e já partir nessas oito horas aí de viagem, mano. Eu dormi um pouquinho dessa vez, dormi duas horinhas, o Thales falou que não dormiu. Acabei de jantar também, então, mano, só vou abastecer o carro, pegar um gelo ali pra pôr na caixa térmica e partir. Então partiu lá pegar o Thales pra essa nova viagem que vai ser incrível. Eu já estou aqui abastecendo o carro, mano, mandei completar pra ver a média que ele vai fazer. Meu pai disse que faz 13, né? Deu 200, quase 250 reais, 242. Vou ver se eu consigo zerar aqui pra ver quantos que ela tá fazendo em média aí com diesel, porque a Saveiro da última vez estava fazendo 13 com litro. Quantos? 242. 242. Mas tem gelo lá? Tem gelo lá. Cheguei aqui no Thales e daqui já partiu. Ah? Vai carregar. É, fi, barulho louco, eu tô com medo, hein? Ah, você vai levar, né? Tem que trocar, tem que levar essas duas e trazer uma. Tirou do guarda-roupa a câmera? É, né? Isso aqui é noturno. E aí? De boas ou não? Vai não com nós? Não. Vai deixar nós ir de novo, sozinho? Mas dessa vez não vai ser zoeira não, né? Vai lazerzar lá, hein? Tirar um lazer, meu amigo. Né? Chega de sofrer só, aproveitar, né? É, claro. Tamo indo gastando um monte de gasosa, mas vai ficar um dia só, Lobrô, né? Dois meses, não, essa mala aí, caralho. Eu fiz a mesma camiseta e botei, já tô levando. Alguém tem que ficar pra trabalhar, né? Você acha que tem um clima de vento? As mulheres ficam pra trabalhar, não é? E vai curtir, né? É, tá vendo como que é a nossa vida sofrida. Tá dormindo já, Dani? Não. Cara de sozinha. Pode estar aberto? Sempre estou com cara de sozinha. Tá, pode pôr aí, pô. Aí decidiu pegar torão. É, você falou que aí, né? Eu peguei e aí ninguém vai mais, né? Mas eu marquei há tempo. Aí eu já tinha pedido, falei, ah, já pediu, o mais ruim era pedir, né? Aí depois que pediu, ele deixou, então não vou mais despedir, né? Aí emprestou já era, peguei, vai ter que quebrar. Mano, só tô com medo dessa cordinha fininha, hein? Eu vindo ali e a máquina vem assim, ó, balançando pra um lado e pro outro. Vocês não tem corda aí não, né? Tem? Pra dar uma reforçada ali, pô. Vai que cordinha fininha. Não, vou quebrar o gelo aqui. Vou pegar o gelo aqui também. Pode deixar que eu quebre, então vai lá pegar. Ah, a dona vai organizar aqui, faltam as coisinhas, colocar gelo, os refri que eu comprei ali, na caixa térmica ali, que a viagem vai ser longa. Uma retada. Só pra gelar, porque tem gel na garrafa, enchei, hein? Tá cheio de gelo. Será que vai chover? Tô sentindo uns respingos aqui na minha nuca. Será que tá ansiosa? Ó, eu vou falar um negócio. Ó, tá mais ansiosa que nós. Vou falar um negócio. Fala. Eu separei um monte de coisa pra levar pra viagem, o Thales comeu tudo antes de ir. Mentira. Ó, não, que não deixou ela pra te pedir comigo, pô. A Dani que comeu. Tava ali no sofá, ela comprou uns iced tea, já bebeu tudo já, véi. Comprou o quê? Iced tea, chá gelado. Você gosta de saco? Eu gosto. Não, tá, porque não vem. Aí, né, tá. Tchau gelado aquele do mate, Leandro. Falei assim, vou comprar esse pão aqui, um saco desse tamanho assim, né, de pão. Ó o que que sobrou. Quem comeu? O Lúcio. Não fui eu. Não fui eu. Porque eu não comi nem o... Mentira! Hoje você estava comendo com requeijão. Diante de Deus, você não comeu? Se eu comi, foi só um. Diante de Deus, você não comeu? Não, se eu comi, foi só um. Diante de Deus, fala aqui agora. Não sabe que é dezembro. Fala agora. Não, não. Diante de Deus, foi só um? Fala. Diante de Deus, foi só um? Eu acredito, então. Tá bom, então. Partiu, meu amigo? Partiu. Arrumamos ali já, colocamos as cordinhas ali, que eu estava com medo de bagulho tombar no meio do caminho. Já pegar umas bebidas, Smirnoff ali, vodka, né? Não. Se não é tomar isso aí, não, ele vai morrer. Tô zoando, hein, muita gente. Muita gente, viu? É, muita gente acha que é verdade. Fechou, então? Falou. Você ia despedir? Vamos lá, irmão. Até mais. Bom descanso pra vocês aí. Partiu, né? Obrigado. Vai despedir aí dela? Vou. Dá uns beijos de língua aí, vai. Eu quero ver. Tá despedindo na sua casa? Já. Sempre despede. Tchau, amor. Tá com vergonha. A Thales levou a sério. É, dá um beijinho, ué. É, ué. Normal, né? Normal, despede aí. Tchau. Casar e geralmente fazer isso. É, mano. Partiu. Fui. Já estamos com o pé na estrada. GPS ali no jeito. Deixei no painel. Sete horas de viagem. Seis horas e quarenta, né? Mas já saímos, já temos quinze minutos de casa. E aí, Thales? Cargadão aqui. Nem dormiu, né, viado? De novo. De novo. Mas vamos lá. Agora eu tô mais confiante. Depois da última viagem, meu amigo. Pé na estrada. Você dormiu. Agora eu tô mais confiante. Eu dormi também duas horinhas dessa vez. A viagem não é tão longa que nem a outra, né? O EV dá sete horas, a outra é o quê? Doze horas, né, meu amigo? E a estrada é melhor. E a estrada é melhor. Carro bem melhor também. Mais confortável, né? Ixi, eu acho que eu vou virar cowboy, hein? Boiadeiro. Comprar uma caminhonete, largar a mão de carro rebaixado. O bagulho é confortável mesmo, mas não tem nem comparação. Só vai. Só vai. Mas isso aí, pedir pra Deus também estar nos acompanhando, né? Apesar de você não ser tão longe. Mas BR, estrada, é complicado. Temos que tomar todo o cuidado possível, né? Mas seja que Deus quiser, mostrar um pouquinho aí também da nossa parada, caso nós for parar. Nós estamos levando tereré, estamos levando bolacha aí. Gris, suco energético. Tem tudo aqui, gente. Na hora que amanhecer, vai comer alguma coisa, né, também na beira da estrada aí de novo. Tem coisa aí, né, na maleta aí. Então, o cara me mandou uns pãos. Metade do pão que você comeu tudo lá, só sobrou duas fatias. Cara, um salera aí. Você trouxe? Acho que tem, eu vi ela com duas batatinhas. Não trouxe não, poxa, trouxe. Uma mulher dessa, viu? Vou te falar. Se não fosse mulher na nossa vida, que que isso aí é pra falar isso? É? Partiu, grisada. Bora que bora. Tem uma longa estrada ainda pela frente. Pessoal, a gente tá no meio do tempo aqui. E a única luz que nós temos é... Pô, estragou a minha zoeira. A luz aqui, ó. Olha aqui. Nossa, cara foi amado. É? Parece que... Cara foi amado, estrague-se. A única luz da estrada é o meu. É, e bem com a lanterna do celular, pô, estragou a minha zoeira. Ó, energétiquinha já. Não é meu, né? Ela já recolta. Energétiquinha. Eita, tomou tudo a lata. Mano, nós paramos aqui pra arrumar a lona. Que a lona aqui voou tudo. A lona aqui voou tudo, rasgou, virou a bagaceira, ó. E eu acabei perdendo a tampa que vai em cima da máquina ali, ó. Vou pedir a buzina pro caminho, será que ele faz? Ah, dá uma buzina? Como você faz pra pedir buzina? Sério? Vamos ver. Vamos. Você vai pensar que você tá fazendo outra coisa, ó. Faz pra eles fazerem como se faz aquele bagulho lá, vô. É doido aqui, né? Zigue-zague lá, pô. É a asa de águia, né? É, sei lá, vô. Partiu então, Labrado? Bora, vambora. Amarramos aqui com fita isolante aqui, ó. A única fita que nós tínhamos. E é da tia. Mas não vai adiantar muito, não, ó. Não, é boa, é da tia. Estragou tudo minha fita isolante da tigre. Acabou tudo, pô. Deu certinho, é. Mas... Aí tá bom. A tampa que nós perdemos é essas tampas aqui, ó. Igual essas aqui, mano. Tinha quatro. Foi uma pra trás aí. Só Deus sabe onde tá agora. Aí tá bom. Partimos? Vambora. Onde nós tá agora, Lobroni? Lação do Paranazão, hein, meu amigo? Ó, tá misturando aqui no mapa aqui. Caramba, porque tá escuro. A galera quer que nós filma a viagem, mas como que filma de noite. Só aqui no mapa. Então, brincando. Dá pra ter uma noção ali, ó. Aí, 5km de monte. Ó, porque aqui é a divisa, né? Do Mato Grosso do Sul pro Paraná. Agora ele tá saindo do Mato Grosso do Sul. Escavando a ponte ali já é Paraná. Falta mais três horas e meia ainda de viagem. Dá uma metade de estar no caminho. É isso. Paramos em Mundo Novo aqui num poço pra... No banheiro. Esticar as pernas um pouco. Falta três horas ainda de viagem. Tá com sono aí, parece? Eu ia passar o carro pra você, mas parece que tá pior que eu. Tem uma poçada aqui. Vai lá, pega lá, bô. Você vai gostar de dirigir. O carro bom, hein, meu Deus? Mano, pensa no carro da hora. Confortável, macio. Top, hein? Ó, a máquina tá ali, firme e forte. Olha os plásticos aí que eu falei, ó. Rasgou tudo, ó. Olha aí, ó. Tirei as trampas lá de cima. Mas tá aí, tá bom. Não estamos pegando chuva. Graças a Deus. E partiu aí, pegar a estrada novamente. Que eu quero ir comer aqui. E comer um biscoitinho aqui. E ver se eu consigo dar um cochilo também. O carro não funciona com a porta aberta? Não? Não. Não, tem que apertar a embreagem, velho. Pra mim era só tudo de ver, né? É, mas vai, partiu. 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 Pegamos uma estrada agora aqui, que, mano, se tivesse de saveiro, ia sofrer, hein? Paralelepípedo. Nem paralelepípedo. Nem paralelepípedo é essa bomba aqui, é pedra mesmo, bagulho. Olha isso aqui. Acho que é uns 5km dessas pedras. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Para o pé do pito. Olha só as pedras ali. Pedra, pedra. Para o pé do pito. Para o pé do pito. Mostra o que eu falei. Mano, e olha. Mano, e olha, é da hora a vista daqui, hein? Tá amanheceu já, na verdade, né? E lá atrás, tá nascendo o sol. Melhor do que aquela rua lá que nós pegamos, não. Não, aquela rua era, o bagulho era zoado mesmo. Era terra com pedra. Terra, né? Aqui é pedra com pedra. Aqui tá até melhorzinho, né? E já, já, nós chega lá, filho. Pouquinho em pouquinho, nós chega. E eu já tirei uma cochilada também aqui, porque você tá maluco. Eu tô com sono pra caramba. Eu sou mole, hein? Agora eu tô vendo que eu tô mole pra caramba. O Thales aqui nem dormiu nem nada e tá firme e forte. Adiantei umas duas horas de viagem. Mas, mano, isso aí me dá medo, eu acho. O bicho não dorme, não dormiu e não dorme. Aí eu não consigo dormir direito. Com medo, tá ligado? Se eu dormir. E eu dormi? Tá bom. Ah, não, rapaz. O ladão de Monster que eu bebi ali agora. Faz tanto tempo que eu não sou abordado, que eu nem sei como que é, mas... Rapaziada, abordagemzinha, gênei o bolo, galera. Não sou acostumado de se levar abordagem, mas... Sempre essa abordagem que eu tomava não era... Muito... Muito agradável, não. Aí eu comecei a procurar o documento, meu pai falou que tá aqui, ó, viado. Aí, eu falei pra você olhar no soleiro, viado. É, mas eu costumo ver aqui, ó. Não tava onde que tá aqui. Ele falou que tava aqui, ó. Aí, o documento tá aqui. Agora que eu fui ver, agora não precisa mais, né? Agora já era. Pusar aqui na placa agora, né? Aqui, pra quem? QR Code, né? É, tem um QR Code na placa nova. Pra vocês que estão aí no Japão, acho que vocês não conhecem a placa nova. Então, documento eles passam QR Code na placa ali, eles conseguem puxar tudinho. E as características do carro, entendeu? Ver se tá documento pago ou não. Mas deu tudo certo. Você também nem precisa a carteira, habilitação também. Mas aquele papel. Hoje é tudo digital. Aí você mostra pra ele. Já era. Eu acho que pegar... Eu tenho os dois, né? Tem o papel e tem o... O digital, né? Mas caso esqueceu, perdeu o papel, nem precisa tirar a segunda via. Tá tudo celular. Aí, tipo, ali ele puxa, tipo, do que ele precisa, já. É os veículos que tiver no meu nome, já tá ali. É, aí ele só pediu o número de celular, né? Pra ralar aqui um mês a abordagem, né? Você tem... E manda a multa pro centro. Ah, mas no Japão não tem digital, não? Tem, tá. Hoje a longa tecnologia tá fraca. Tem Pix, não tem nada mesmo. Não tem, Brasil tá na frente, hein? Pelo menos nisso. Aí, falta o que? Uma horinha. Uma hora e meia ainda. Uma hora e meia. Chegamos, hein? Cansado, dormi nessas últimas horas. Diretão. E chegando. Nem abriu, hein? Nem abriu. Será que ela tá encostando a porta? Aí tem gente, eu acho. Chegamos aqui na Magic Ice. Aqui é a embalagem, né? Mas creio que seja aqui. Ele deu essa localização. Tá a localização mais próxima aqui. Ah, mano. Tô cansado, vontade de cagar. Tô descansado no carro, né? Aqui. É? Descansar o carro. Não sei se ia descansar no carro. Porque eu tenho treinamento também hoje. Dez horas até as onze também. Agora são nove horas aqui. Chegamos nove horas em pulo. Chegamos bem cedo. Então é isso aí. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Porque eu vou começar outro vídeo aqui. É nóis e fui! Tchau, 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 tchau.